Primeiro, fique sozinho. Primeiro, comece a se divertir sozinho e ame a si mesmo. Primeiro, seja tão autenticamente feliz que se ninguém vier, não importa. Você está cheio, transbordando. Se ninguém bater a sua porta, está tudo bem. Você não está em falta. Você não está esperando por alguém para vir e bater a sua porta. Você está em casa. Se alguém vier, bom, belo. Se ninguém vier, também é bom. E belo. Em seguida, você pode passar para um relacionamento. Ah, agora você se move como um mestre, não como um mendigo. Agora você se move como um imperador, não como um mendigo. E a pessoa que viveu em sua solidão será sempre atraído para outra pessoa que também está vivendo sua solidão lindamente. Porque o mesmo atrai o mesmo. Quando dois mestres se encontram, mestres do seu ser, de sua solidão, a felicidade não é apenas acrescentada. Ela é multiplicada. Torna-se um tremendo fenômeno de celebração. E eles não exploram um ao outro. Eles compartilham. Eles não utilizam o outro. Em vez disso, pelo contrário. Ambos tornam-se um. E desfrutam da existência que os rodeia.